São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no final do século III. Em sua juventude, mudou-se para Milão, onde se alistou no exército romano, tornando-se um soldado respeitado. Durante esse período, ele manteve sua fé cristã em segredo, pois os cristãos enfrentavam perseguição. Com o tempo, a fé de Sebastião se fortaleceu, e ele não conseguiu mais esconder sua devoção. Ele começou a ajudar os cristãos perseguidos, oferecendo apoio e consolo. A notícia de suas ações chegou às autoridades romanas, e ele foi denunciado ao imperador Diocleciano. Diante do imperador, Sebastião não renunciou à sua fé. Ele defendeu abertamente o cristianismo, desafiando as ordens imperiais. Como punição, foi condenado à morte por flechadas. Soldados romanos o prenderam a uma árvore e o alvejaram com flechas. Mas, surpreendentemente, Sebastião sobreviveu. Após a tentativa de execução, Sebastião foi encontrado por uma mulher cristã que o cuidou e ajudou em sua recuperação. Mais tarde, ele confrontou Diocleciano novamente, repreendendo-o por suas práticas persecutórias. Como consequência, foi sentenciado à morte por espancamento, desta vez não sobrevivendo. A história de São Sebastião como mártir cristão, ganhou destaque e ele passou a ser venerado como um exemplo de coragem e fidelidade à fé. Sua devoção cresceu ao longo dos séculos, tornando-o padroeiro contra a peste, em parte devido à interpretação simbólica das flechas que enfrentou como uma metáfora para a propagação da doença. Sua devoção cresceu ao longo dos séculos, tornando-o padroeiro contra a peste, Sua devoção cresceu ao longo dos séculos, tornando-o padroeiro contra a peste,